Ô, ô... Doralice? Sim? Essa casa precisa de um banheiro novo. Banheiro novo? É! Nem pensar. Toda essa obra foi idealizada por causa da reforma da minha suíte, que tava precisando urgentemente de ser reformada. E da realização do meu sonho, que é um ofurô no meu quarto. Mas, engraçado, meu ofurô tá funcionando perfeitamente. Inclusive, eu nem tô precisando comer mamão. Aí, gente, sabe que às vezes eu sinto muita saudade daquele programa que eu fazia no GNP? Aquilo, sim, era programa chique. Todo mundo sabia o que era ofurô, sabe? Aí eu resolvi voltar a fazer comédia. Olha só onde eu fui para... Ofurô Américo! É um lugar onde a gente toma um banho demorado, com água quente, fica lá horas e horas... Dora Alice, não toma banho de banheira, não. Senão quem vai ficar enrugada vai ser a água, tá? Américo, não enche o saco, tá, Américo? Ai, 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 ai! O que é feito? O que é feito? O que é feito? Podia ter falado palavrão, não tem criança em cena. Normal. Obra maldita, porta maldita, Reginaldo maldita. Calma. Maldita foi o momento que eu vim morar nessa casa, tá bom? Agora aqui, ô, ô, Dora Alice, eu posso... resolver o problema dessa porta aí. Américo e resolver problema são duas palavras que não cabem na mesma frase. Você quer apostar? Apostar o quê? Eu ganho, eu não levo nada, você não tem nada pra me dar e troca? Se eu consertar a porta, você esquece do ofurô e deixa eu fazer um banheiro no meu quarto? Vou pagar pra ver, hein? Pagar eu não posso. Se você não consertar a porta, você faz o meu ofurô, tá? Mas quem tem que fazer isso, não é o Reginaldo? Não, o Reginaldo... Reginaldo e eu, nós nos desentendemos recentemente, porque ele não tava cumprindo com as obrigações dele lá no meu quarto, então a gente deu, assim, sabe, um tempo. Ele não tava emmaçando direito? Não. Ah, tá. Tá bom, tá bom. Mas não quero nem saber. Comigo é negócio fechado. Falou, tá falado. Vamos ver, consertar a porta. Duvido que ele consiga. Mas tá lá meu ofurô, 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 ofurô... Ai, meu Deus do céu! Voltei a ver espíritos? O que você tá fazendo atrás de mim, hein, ô, seu Astor? Eu tô indo com você até o seu quarto pra dar uns pitacos sobre o ofurô, vamos? Seu Astor, repara bem na minha roupa e na sua. Ela não combina. Nós temos, assim, um século de diferença, entendeu? Se o senhor me der um pitaco, eu vou pendurar no armário e nunca vou usar. Entendeu? Melhor o senhor ficar aí, ficar na sua tumba da onde o senhor saiu, tá? Porque aqui é terra dos vivos, seu Astor. Dos vivos. O senhor tá morto. Linda! Deixa eu ver isso aqui. Ué, minha dinda contratou mestre de obras novo, é? É que o outro não tava dando conta do recado, né? Não fique pensando besteira, tá? A última coisa que eu quero pensar é sobre isso, Américo, pelo amor de Deus. Ô, Américo, me fala uma coisa. Será que vai dar certo essa aposta? Mas que aposta? Que aposta é essa que vocês tão falando de aposta? Eu fiz uma aposta com a Doralice. Caramba, minha dinda decaiu, hein? Antes ela só apostava em cavalo, agora tá apostando em burro de carga também? Porque... Engraçado, piadaço esse, né? Obrigado. Você não faz stand-up? Eu tento. Eu já pensei em fazer, mas eu acho muito difícil, não tenho oportunidades. Manda um e-mail pro Paulinho Gogó, de repente ele deixa tu abrir o show dele. Vai que dá certo, né? É. Vou mandar mensagem pro Facebook dele. Isso, manda. Dá licença, sai da frente, sai da frente. Tá grosso pra caramba. E até bom ter outro banheiro pro Miguel brincar de circo. De circo? Pra descabelar o palhaço. Ô, Tostão, hoje eu tô que eu tô. Tá um pouco demais, hein? Me tira uma dúvida até. O Américo já ganhou alguma aposta nessa vidinha dele aí? Ah, uma vez ele disputou cara e coroa. E ganhou? Não. A moeda caiu em pé. É. Poxa. Esses dois aí tão falando de mim? Eu tô escutando, tá? Ô, Crisita, uma tia que parece iogurte natural. Porque faz bem pra saúde? Não, porque é azeda. Américo, e o meu ofurô, hein? Que ofurô? Esquece o ofurô, tá bom? Consertei a porta. Ganhei aposta, tá bom? Aqui, quer ver como eu consertei a porta? Quer ver? Aqui, ó. Olha só que maravilha! Olha só! Puxa, que porta! Meu Deus! Américo! Gente, essa porta daí, ela não quer ser consertada por você não, Américo. Doralice? Oi, Doralice. Como é que você tá? Tá tudo bom, Doralice? Eu que tenho que perguntar isso pra você. Por que você tá perguntando isso pra mim, Américo? Não, é porque comigo tá tudo bem, fica tranquilo. Ai, que perra, né? Ai, tá doendo demais, gente, olha só. Nossa, peraí, gente. Será que não é melhor ligar pra um médico, hein? Ele pode ter uma sequela? Sequelada, ele é desde a primeira temporada. Estou...